E aí, galerinha, vocês estão bem? Vocês estão no canal das Irmãs BK, meus amores. E hoje com o manto da empresa, né? Hoje a gente tá com o manto da nossa empresa e a gente veio fazer mais uma coisa em Balneário Camboriú. O que a gente veio fazer hoje? Nós vamos andar de bondinho, vamos subir lá pra cima. Óbvio que não dá pra subir pra baixo. Tô com medo. Que medo? Valeu. Bora, nega. Gente, lá em cima é o Parque Unitraia, tá bom? Eles têm vários entretenimentos, várias versões. A gente vai aproveitar de tudo, eu espero. Vamos aproveitar de tudo. A gente vai aproveitar do bondinho que sobe, né? A gente não dá. Ela tá achando que tá o quê? É porque tudo é pago, né? Mas no zumbi não é lá, isso não tem mirandes. Eu vou mirandes. Vamos ver o que dá. Tô com medo de prazer. Vamos ver o que dá, nega. Bora, negos. A gente tá a esconder. Olha, eu vou muito rápido. Uhul! Aonde nós chegou? Nossa, olha a pobre área, que lindo. Uhul! É o Parque Unitraia. É difícil de ter. Tá com medo, né? Tá com medo. Ai, 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 ai. Uhul! Olha no quarto aqui embaixo. Uhul! Meu Deus, sangue de Jesus tem por mim. Misericórdia, eu dormi pra ver. Eu não quero cair nessa água, não. Olha, essa pessoa já esquina aí embaixo, aí, ó. Olha que daana. Não, o dedão sai de perto da porta. Tá seguindo o dedinho, o dedinho, o dedinho, o dedinho. Gente, esse é o único mundinho que liga uma ilha, a outra não muda. Gente, ela joga. Não mexe aqui embaixo, essa porta aí, abre. Ai, você fica longe da porta. É, do dedé. Uhul! Nossa, olha que lindo, né? Olha, amor. Eu vou... Levanta assim, filho. Fia! 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 Fia, fica assim, ó. 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 O negócio já balança. Ai, olha a árvore! Aaaaaaaah! Ai, amor. Vai bater no negócio. Ai, meu Deus do céu. Ai, olha o turismo! Ai, olha a rotovinha lá embaixo. Ai, meu Deus! Ai, olha lá, que da hora lá. Ai, vai bater na água! Uhul! Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha, gente, que loucura! Muito top, gente! Amei! Meu Deus do céu! Olha, vai bem mais alto! Olha, bebê! É, tá subindo. Melhor que o Campo de Jordão. O que é o Campo de Jordão? O que é o Campo de Jordão? O que é o Campo de Jordão? Você aí conhece o Campo de Jordão? Um lugar chamado Issa? Eu não conheço. Eu só conheço o Campo de Jordão agora. Eu só conheço o Campo de Jordão agora. Ai! O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Estamos subindo pelo céu. Estou aqui. Olha a paz desesperada. Tudo que se resume ali naquele lugar é medo de morrer. Eu tô toda suada. Olha aí, ó. Olha lá. Gente, é muito alto, cara. Eu nunca vi um bondinho tão alto desse jeito. É muito alto. Gente, aqui tem um beirante de vidro. Uau, gente! Não, isso aqui é... A gente tem uma praia ali, ó. Que é aquela ali que... Praia das ladrangeiras. É. A praia de Camboriú mesmo não pode nadar. Aquela não dá pra nadar. A gente queria nadar. Meu Deus! Pisa! Vai! Vai, é sério. Te dou 5 reais. No Pix, agora! 5 reais! A gente falou, vamos chegar pulando... Olha isso! Gente, olha isso! Aguenta! 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 Tá! Gente! Gente! Aguenta, ó! Olha como aguenta! Vem, mãe! Mãe! Vai, puxa, mãe! Para, bebê! O pai... O pai tá disfarçando! Vem, mãe! Não dá nada não, ó! Olha pra cima! Vai, doida! Dá um pulo! Na hora da foto, você dá um pulo! Ali tem um cruzeirinho só, tá? Apenas um cruzeirinho. Vou trazer vocês aqui comigo. Gente, olha o Seixão! Não, fala sério! Eu não pisei ainda! Como você conseguiu pular, velho? Eu achei só pular! Quebra não! Se fosse pra quebrar, já tinha quebrado! Mirante Camboriú! Vai ver Camboriú! Informativas! Meu Deus! Ai, dedê, cacete! Dedê! Enfie as mãos na sua cara! Susto! Ai, quase cai pra trás! Se você cai pra trás, eu vou dar risada de você! É, gente! Vocês viram que maravilhoso esse esse brilhante! A gente acabou de usar nosso rebatedor, que a gente tem toda uma questão de aduminação! É, aquele negócio de uma foto mais profissional! O rebatedorzinho, tipo, manda aqui! Não, cê é louco! Dá pra ver a praia inteira desse brilhante! Cantíssimo, velho! Sensacional! Bora, mãe! Galerinha, agora a gente vai voltar! Acho que deve ser mais tranquilo! Eu não sei, não! Cê acha? Eu não sei, não! Acho que descer dá medo! Aqui tem outra! Igual subir! Aqui tem outra atração, velho! Não pode gravar, então a gente não vai! É, uma não pode gravar, quero tirar um desse, então não vai! Pra que que eu vou aí, se eu não posso gravar? Vou mostrar pra vocês! Exatamente! Agora eu vou entrar no bonde! Eu tô com sede, hein, velho! Esse é o bonde! Foi de costas pra não ver, né? É! Seu ligeiro! Pra não ver nada! Pai escolheu as costas pra não ver nada! Cê tá muito corajoso, pai! Ai, olha! Ai, olhando embaixo! Eu tô pegando o cabelo! Ai! Tô pegando o cabelo! Ai! Meu Deus! Ai, eu queria ver o teto! Ai, eu queria ver de frente aí! Ai, que da hora! Nossa! Pois é um grande praia! Saímos do parque Unipraias, estamos em um pier aqui! Gente, essa água aqui não pode nadar, viu? A gente vai ter que ir pra outra! Olha o pessoal dizer isso aqui! Velho! Eu fui tentar alugar, tipo, por WhatsApp, na internet, deu 800! Vamos lá? Não acredito! Gente, é sensacional! Esse lugar é outro nível! E é isso, gente! Chegou no final do passeio! Que a gente espera muito que vocês tenham gostado! Muito obrigada por ter assistido até o final! Não esquece de se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha pra galera! Beleza? Exatamente, gente! Hoje o passeio foi uma maravilha! E hoje tá um calor do caramba! E amanhã, depois, tem mais! Não sai daí! Tá bom? A gente tentou ficar com a camiseta, mas não deu certo! Tá muito quente! Meu, tá muito quente! Tive que tirar a camiseta, não dá, gente! Não tá dando! Simplesmente não tá dando! Eu vou tirar, sai também! E a gente vai seguir! Tem mais coisas hoje a noite pra fazer e pra gravar, entendeu? Então, vambora! É carnaval! É carnaval! É carnaval! A mãe da igreja não vai gostar! É carnaval! Esquece! Beijão hoje! Tchau, bebezinho! Tchau, bebezinho! Tchau pra mãe! Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!